Olá pessoal, eu aqui é a Luna Lenkai e você está no canal Mundo dos Livros. Se você não me conhece é porque você ainda não é inscrito no meu canal. Então já se inscreve porque eu preciso da ajuda de vocês para chegar aos 500 inscritos e eu acredito que seja possível ainda nesse mês de dezembro chegar aos 500 inscritos, não é mesmo? Gente, eu já vou pedindo desculpa pelo áudio porque está chovendo aqui direto, entendeu? E eu estou tentando gravar esse vídeo há horas e a chuva não passa, então eu vou ter que gravar desse jeito mesmo, infelizmente. Então, por gentileza, desculpa aí pelo áudio, tá? O livro de hoje é um livro nacional, vou fazer uma resenha dele, digamos que seja uma parceria, mas entre aspas, porque, na verdade, é um livro viajante, eu fico com o livro por um mês e repasso para o próximo leitor. O livro é o pseudônimo Mr. Queen da Lorraine Pivato, essa gaúcha aqui bonita, loira, que muita gente boa que entrou em contato comigo através do Scooby e ofereceu essa parceria, né, de ficar com o livro por um mês, ler, resenhá-lo e passar para o próximo leitor. Eu achei bem interessante mesmo a sinopse desse livro, a proposta que ela trouxe, né? Eu achei a princípio que o livro era uma distopia, mas pesquisando algumas resenhas aí de outros booktubos, ele é uma ficção especulativa, né? Por quê? O que é a história aqui do pseudônimo Mr. Queen, gente? Vou fazer aqui um resumo para vocês, né? No dia 21 de dezembro de 2012, digamos que supostamente nessa história aqui, né, o mundo realmente acabou, conforme aquela profecia maia, e aí começou um novo mundo, um novo mundo com muitas coisas diferentes. A história já se passa no Brasil, já vou ressaltando isso, o que eu achei bem legal da autora valorizar, né, o nosso país, as grandes cidades. Essas cidades tiveram nomes modificados, mas sempre que ela falava o nome da cidade, ela falava um nome antigo, tipo assim, um Rio de Janeiro, São Paulo, com um novo nome, entendeu? Eu achei isso bem legal também. Então, o que acontece, gente? Nessa nova sociedade que se inicia após o 21 de dezembro de 2012, não existe mais doenças, não existe mais desigualdade social. Por que assim, né, não existe mais desigualdade social? Vocês vão entender, né? Então, é uma sociedade, assim, ideal, boa pra se viver, entendeu? A vida é dividida em duas partes. Primeiramente, a pessoa vai viver até os 70 anos de idade, sem doença, sem nenhum tipo de morte, né, claro, não vai ter morte. Mesmo se a pessoa tentar se matar ou tiver um acidente, assim, drástico, o corpo da pessoa vai sumir, ser teletransportado, e a pessoa vai voltar toda renovadinha, toda bonitinha, sem lembrar do ocorrido. E aí, quando faz 70 anos, essa pessoa morre, né, ela some ali, o corpo dela desaparece, e ela reinicia a vida com 20 anos, com um corpo jovem, todo bonito, mas ainda é a mesma pessoa, com as mesmas lembranças e o mesmo corpo, só que um corpo jovem. E vai até os 100 anos. Então, ao total, a pessoa tem 150 anos de vida, né? Vai ter muitas reviravoltas no decorrer da história, muita entrada de personagem e saída de personagem. E, assim, o que eu achei interessante é que mesmo essa sociedade, não tendo mais dinheiro, não tendo mais desigualdade social, todo mundo tendo ali suas casinhas, trabalhando 6 horas por dia, pra contribuir pra sociedade, tendo direito a tudo, as pessoas ainda ficavam muito entediadas e tristes, e muitas queriam mesmo era morrer. Essa que é a verdade. Algumas porque, ah, eu sobrevivi, mas o meu filho não sobreviveu, e isso e aquilo, ele ficava, entrava naquela depressão, só que não existia a possibilidade de morte, mesmo as pessoas que tentavam não conseguiam, né? Aí, tinha uma opção também de refúgio. Esse refúgio, a pessoa podia ficar assim, ah, eu quero ficar 10 anos lá, tipo, no sono del, desse tipo congelado ali, e pra mim, sei lá, relaxar a mente, porque eu tô triste, não quero viver por agora, senão eu quero ir até ao final da minha vida, nesse, né, lá, dormindo lá, congelado. Aí, tinha essa opção também. Mas mesmo as pessoas que passavam por esse tipo de procedimento, quando elas voltavam, elas ficavam meio tristes e tudo mais. Então, o livro todinho vai correr atrás de uma tal, tem um jeito da morte, né, que é um segredo. E o livro todinho vai correr atrás desse tal segredo, porque tem um jeito de morrer mesmo, de acabar, de não ter que reviver a outra vida. E eu achei bem interessante mesmo, essa proposta da autora, porque faz a gente refletir muito sobre o que é a felicidade, o que é uma sociedade ideal, sabe? O que seria mesmo o ser humano viver em harmonia mesmo. Será que... Porque aqui, gente, a sociedade, ela tenta trazer tudo de bom, né? Não tem mais desigualdade nem nada, mas, às vezes, assim, muitas pessoas ficam infelizes. Por que eu falei igualdade social entre aspas, gente? Porque tem uma... Depois vai ter uma sociedade ou coisa assim do tipo, chamada TURVE, que ela dá pontuação no decorrer das profissões, uma coisa assim do tipo, sabe? Então, as pessoas começam a competir entre si para ser classificadas em um funcionário tal, e essas coisas do tipo. Então, isso acaba também gerando esse sentimento de poder, de competição, de insatisfação, de frustração. E poderia ser também um desses motivos... Esse um dos motivos para as pessoas ainda quererem a morte, né? Aí também entra várias reflexões sobre você ter um livre-arbítrio, você ter uma escolha de não querer aquilo, viver até os 70 anos, depois morrer e renascer de novo, já adulto e viver até aqueles 100 anos de novo, sabe? Então, também mostra por esse lado, que a gente fica pensando assim... Porque é uma coisa muito, assim, previsível, né? E talvez o ser humano não esteja preparado para isso, para ter uma vida meio que controlada, mesmo que positivamente. A história eu achei legal porque as protagonistas são mulheres, né? A Regina Brandão, e depois vai ter a Larissa, que é uma suposta neta dela, e depois a filha da Larissa, que é a Vitória. Então, o livro é dividido em três partes, contando a história de cada uma. E assim, gente, entra muito personagem, sai muito personagem, depois os personagens voltam, e... Então, gente, a história é cheia de reviravolta, cheia de emoções, tem muita coisa acontecendo todo o tempo, então, pede... É uma coisa que esse livro aqui não tem, gente. Pelo contrário, é só ação, são coisas novas toda hora acontecendo, e a gente fica assim, nossa, sabe? Só que tem um porém que eu percebi na escrita da autora, que em certos momentos, ela detalha muito um período da história, sabe? Detalha muito aquela vida daquele personagem, e tudo mais, e quando a gente tá bem envolvido com aquilo, ela dá uma acelerada na história. E se você se distrai um pouquinho assim, você... Caramba, mas cadê o fulano? Já sumiu, já passou tantos anos, entende? Então, isso aí, em alguns momentos, me incomodou, mas porque se eu não estivesse bem focadinha, né, eu tinha que voltar às páginas, dar uma lida de novo pra entender, porque eu falava assim, meu Deus, já passou isso, eu nem vi que isso aconteceu, porque em alguns momentos, ela dava essa corridinha mesmo. Eu gostei bastante do livro, odeio cinco estrelas, com certeza, no Scooby. Foi uma experiência maravilhosa ler esse livro. Eu vou deixar todos os links aqui de contato da altura. Esse livro aqui, gente, de forma física, ela... eu acho que ela não lançou pra vender. Ela só fez alguns meses pra estar viajando entre os pessoais blogueiros e booktubes. E tem o e-book, gente, na Amazon. E eu vou deixar os links aqui pra vocês adquirirem, né, o e-book. E o intuito dela é que ela seja reconhecida, que ela consiga mesmo lançar depois o seu livro pra uma editora. e eu super tô torcendo por ela, pelo sucesso da autora, porque o livro realmente é muito bom, sabe? A proposta dela é muito boa, a forma como ela escreve é muito bem elaborada, muito bem escrita as ideias dela. Ela prioriza muito as mulheres, como eu disse, ela bota como protagonista, eu acho isso muito legal. E ela valoriza muito o território nacional, né, falando das cidades brasileiras e tudo, a situação passando toda no Brasil. Gostei bastante mesmo. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau!